Canal DJ, o som que você vê. Canal DJ Canal DJ Canal DJ Canal DJ Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Tchau. 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 Samba. 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 Tchau. 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 Aí o canal DJ, o som que vocês têm na descrição. Pronto, 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 não foi nada. DJ Hotz. A galera aplaudindo. Valeu, galera. Infelizmente, nós tempos que não temos câmeras para vocês verem, mas a galera aplaudindo aqui Hotz. Obrigado galera, valeu mesmo Eu acho assim, o pessoal tá tudo separando Hoje que é o aniversário Aquela performance especial E detonando aqui, é isso? É, eu acho que é uma data especial Um ano de canal DJ Mais aniversário do nosso amigo Cleber Stan Kari É isso aí Então acho que fora os amigos que estão no presente na pista Os DJs, aqui é uma família Tem, tipo, não tem regras, não tem nada Então a gente toca o que gosta, toca o que quer E é muito bom quando a gente toca para conhecedores da música, entendeu? Não que quem não esteja começando hoje não seja importante É muito importante para nós que somos DJs Para você que quer começar a ser DJ Mas eu acho que você tem que conhecer a cultura Conhecer as raízes Isso é muito importante E assim, se você é DJ Ou se você quer ser DJ Você tem que ver É, pensar assim Que a cultura O início Saber a introdução da música É muito importante E na hora que você estiver aqui Atrás dos decks Se você conseguir passar isso para a sua pista Você vai ver que a sensação é muito diferente Do que você tocar apenas por tocar E aliás Ser aplaudido por quem entende na música É melhor ainda aí Rods O Andy também Que faz as músicas com o Rods Está aqui hoje É, o meu parceiro Está escondido ali atrás Mas muito bem-vindo Toda a galera Eu nem vi que ele chegou Mas tudo bem Está lá atrás Bom, fica ligado que o canal DJ continua Quem é o próximo aqui A tocar nos decks DJ Gaio Cadê o Gaio? Está ali, está ali Vem pra cá Gaio Valeu Rods Obrigado Valeu, obrigado a vocês O Rods hoje surpreendeu aí Com esse negócio de Remember Agora o Gaio Aniversário do Kleber E da Paula também Esses dois combinaram Que é para economizar Entendeu? Faz uma festa só Fica ligado aí Enquanto o Gaio se prepara aqui no canal DJ O que aconteceu aí? Vamos chamar um helpdesk Opa Enquanto o Gaio se prepara aqui A gente vai enrolando o somzinho Fica ligado Entra no nosso site Dá uma viajada lá Conhece a nossa história Conhece um pouco da história Dos DJs do canal DJ Hoje tem muita festa Até meia-noite A gente está aí Fazendo a nossa festa Pra você, certo? É o canal DJ O som que você vê